Boa tarde, bem-vindo ao arranque do dia 2 no Casino Estoril do torneio Six Max Evolution Special. Passaram do dia 1 47 jogadores, mas espera-se que esse número aumente, dado que a Lei de Registro termina às 17h30, ou seja, o nível 8. Paralelamente, às 21h, haverá um satélite Step 1 para o WSOP de 85€, 10.000 fichas iniciais e níveis de 20 minutos. Siga tudo no LiveReport do PocerPT.com